DJ FCW é o brabo da putaria, DJ FCW 013, o cara é muito brabo Você tava forando, você tava forando, você tava forando Minha buceta tá piscando, você tava forando, você tava forando Minha buceta tá piscando, você tava forando O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de baile e de maconha E depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a anaconda Sai da frente do DJ porque ele é canibal Piranha sai da minha reta porque eu sou canibal Tô comendo as putas né com a boca Tô comendo as putas né com a boca É com o pau, 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 Legenda Adriana Zanotto